Fala gente jovem aí, ainda não vim falar do vídeo do perfume, mas é porque eu tenho uma coisa mais interessante para falar para vocês, que eu acho que, principalmente os homens que tomam suplemento, é que não dá para ver e é mais no bumbum, no glúteo e nas costas e nas costas, eu estou com muita bolinha, sabe aquelas erupções cutâneas que eu não sabia de onde estava vindo, achei que era sabonete, perguntei para o dermatologista, não é sabonete, não gente, antes de tudo se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, né, mas então, né, aí conversando com um amigo meu hoje, aí ele vem me falar que BCAA dava bolinha no corpo dele, né, porque ele perguntou se eu vendia, eu falei, eu vendo, né, é, é, mas o BCAA me dá bolinha, eu queria alguma outra coisa, fiquei pensando, né, aí eu fui pegar o meu Whey, é, o Whey que eu estou tomando é esse aqui, ó, tá, é, eu não vou fazer propaganda não, mas ó, o bonitinho aqui, né, vocês já vão saber de que marca aqui é, e, leia aqui, né, tá invertido, mas ó, 5056MG BCAAs, né, e eu dei uma olhada, que foi depois que eu comecei a tomar ele, que me encheu de bolinha, não vou mostrar minha bunda pra vocês, né, mexer de bolinha, e já fiz chá pra acalmar, já comprei uma pomada aí que me indicaram, que a médica me indicou que até cara, passei, melhorou, mas voltou, e eu parei pra pensar, e realmente foi depois que eu comecei a tomar o BCAA que apareceu, o BCAA não, o Whey, o Whey tem BCAA, parei de tomar o Whey, sumiu, entendeu, ainda tá umas manchinhas assim, né, aquelas manchinhas escuras que saem com, dependendo da hidratação que você faz, só que sumiu, não teve, eu também não sei porquê, eu sei que é o seguinte, é o excesso de BCAA de qualquer outro suplemento, ele pode tá pedra no rim, dor de cabeça, náusea, principalmente, é, é, pedra no rim, e uma coisa que as pessoas não falam e também não vêem, é que ele também, é, excesso de suplementação, ele dá perda motora, né, da coordenação motora, muita gente não fala, nem sabe disso, mas dá, então, pra vocês aí, que tomam BCAA e tá com esse mesmo problema, até algumas espinhazinhas no rosto, ou, aquelas, ó, aqui é uma, aqui já, é porque a iluminação também não tá ajudando, mas eu tô cheio, 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 sabe, e eu vi que foi do, foi do Whey, foi do BCAA, então, creio que o meu não é excesso, porque eu não sou viciado em academia, nem tomo N coisas, eu creio que seja, talvez, do BCAA mesmo, né, às vezes, o excesso dele, ou até ele mesmo, pode tá me dando alergia, não sei, pode ser, né, galera, mas é por quê? Porque ele vai aumentar a glicose no sangue, então, altera muita coisa, né, mas é uma dica, galera, que eu resolvi dar pra vocês, é, e se inscreve aí no canal, galera, compartilha, curte, que, o canal tá caminhando, graças a vocês, não é nem a minha, graças a vocês, porque meus vídeos são simples, eu não tenho estúdio, eu não tenho nada, né, mas tá caminhando, eu tava com 900 inscritos, já tô com mil e alguma coisa, minhas 4 mil horas também tão próximas, eu tive uma semana meio tensa, porque meu celular queimou, né, minha TV queimou, e, então, eu, eu não tive como fazer vídeo, agora, eu já tô com, eu já tô com vinheta de novo, vou colocar, vou fazer uma outra gravação, né, pro canal, e assim a gente vai crescendo com a ajuda de vocês, então, eu peço que vocês se inscrevem, ativem o sininho, que o tio Paulo agradece, tá? Obrigado, gente, e na hora que vocês, é, se vocês tiverem com esse mesmo problema de bolinha no corpo, e não descobrem o que que é, e vocês tomam o suplemento, para no suplemento, diminui ou dá uma olhada se tem BCA, e depois vocês me contam aqui, aqui nos comentários, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu sei que ele quer.